Olá meus amores, tudo bom? Hoje é dia de resenha aqui no canal e eu trouxe pra vocês a primeira edição da cor da sua moda de impala Gente, já que todas as cores farão parte do portfólio da marca, eu resolvi trazer esse vídeo, elas vão ficar pra sempre né? E são cores lindas e nos próximos vídeos trarei também a linha 2 e a linha 3 da marca Então são 10 esmaltes cremosos, com cores modernas e bem bonitas E já que vão fazer parte da linha regular da marca, eles não são hipoalergênicos O pincel não é flat, o que dificulta bastante na hora da esmaltação Mas nada que as cores não surpreenda e não façam as nossas cabeças Agora vamos conhecer as cores de pertinho e comentar uma a uma sobre elas A primeira cor é o Abrigo, que é um azul marinho todo misterioso, por ter esse fundinho cinza A cara do inverno, esse esmalte é lindo e ele cobre com duas camadas E esse tom é perfeito pra quem gosta, assim como eu, de uma cobertura fosca Então dá pra variar bastante aí entre o esmalte com brilho e o fosco nessa coleção A próxima cor se chama Mantra e é um verde todo discreto Assim pra quem quer andar na moda, né? Porque o verde tá super em alta, mas não gosta de chamar tanto a atenção Eu acho esse tom lindo, ele é um verde petróleo escuro e bem cremoso Esse é o Terra Molhada, que é um vermelho aí, pras amantes de vermelho Mas que tem um subtom telha, terra, muito bonito e muito elegante Ele também cobriu com duas camadas, mas como vocês viram aí nos outros também Eu tive bastante dificuldade em pincel ser pequenininho Eu tenho que voltar muitas vezes no vidrinho e dar bastante pincelada O próximo esmalte se chama Dádiva e ele é um esmalte rosinha, bem princesinha Tem um fundinho ali no lilás e é o rosa que mais me agradou da coleção Eu acho essa cor muito fofa, dá pra fazer combinações muito lindas com ela Principalmente se a sua unha estivesse mais curtinha, mais fofinha, toda princesinha Então ele também cobriu com duas camadas Aconchego é um tom de nude, marronzinho assim, chegadinho no café com leite Eu que amo nude, amei essa cor, achei elegante férrima E tenho certeza que vocês também vão gostar Ah, e é sempre bom lembrar que eu não finalizei com top coat Então esse brilho que vocês estão vendo aí é do próprio esmalte Partindo pra mais um verde, esse é a Oliva Que tem um fundinho assim mais amarelado E gente, ele conquista todo mundo porque ele realmente é muito bonito É um tom mais sóbrio, né? Mais sério Mas não deixa de ser um verde Tá gente, eu posso estar sendo muito repetitiva Mas ultimamente a Impala tem me surpreendido muito com as cores, com os acabamentos Então realmente essa coleção, vamos dizer assim Eu gosto realmente muito das cores Laguna é um azul de tom médio acinzentado Está entre meus top 5 de queridinhos dessa linha É uma cor de muito bom gosto, sofisticada e muito elegante Esse é o Flutua Que é um verdinho clarinho, candy color E deu bastante trabalho na hora de esmaltar Mas o resultado foi lindo Ele é uma gracinha E seca rapidinho, apesar das 3 camadas E se você chegou até aqui, já deixa o seu like Se inscreve no canal E deixa aqui também nos comentários Quais foram as cores que você mais gostou Que eu vou adorar saber Ah, o xodó Esse, claro que dispensa apresentação Afinal, ele é um rosa retrô E ele faz o maior sucesso lá no Instagram Ele é o queridinho de todo mundo E realmente, ele é um tom bem bonito E bem diferentão E vamos fazer aí um abaixo acinado Para a dona Impala Colocar um pincel flat aí também na linha regular Afinal, já passou da hora A última cor é o Vibrações Que é um rosa bem cheguei Bem primaveril Ele tem até um fundinho meio neon É aquele esmalte Para você chegar chegando Entre todos os esmaltes Eu achei que ele tem assim Uma textura mais grossinha Mas que também seca rapidinho Agora vamos de top 5 Para mim são Laguna, Mantra, Dádiva, Lutua e Oliva Conta agora para mim Quais foram os seus preferidos Ah, e não esquece de me seguir lá no Instagram Eu estou sempre por lá E por lá já tem fotinhas Tem combinações Tem nail art E tem algumas comparações Dessa linha E eu espero muito Que vocês tenham gostado Logo logo eu vou vir também Com a cor da sua moda 2 E também a 3 e outros vídeos Então fiquem com Deus Um super beijo E tchau Keep on walking to this town Of the drums Feel the fire run through our lungs Find our treasure in the light of the sun And show the whole world who we are E aí Tchau, tchau.